É, uma senhora muito, mas muito pobre, ela telefonou para um programa de rádio pedindo ajuda, era um momento muito delicado de fome e miséria desta ouvinte, o radialista em seu programa fez um apelo como ouvido, qual era convincente neste exato momento que ele estava falando, um bruxo que ouvia o programa resolveu pregar uma peça naquela sofrida mulher que também em seu pedido demonstrava em Deus, o senhor da sua vida, toda a fé de que o seu problema se resolveria com esse pedido e o bruxo conseguiu o seu endereço, aí chamou seus secretários, seus secretários, ordenou que fizessem uma compra com muitos produtos alimentícios e de higiene, até com chocolates e guloseimas maravilhosas, uma compra de alto valor e que levassem para aquela mulher com a seguinte orientação, quando ela perguntar a quem mandou, respondam que foi o diabo, ao chegarem a casa da senhora, a mulher os recebeu com alegria e foi logo guardando os alimentos, todas aquelas compras e os secretários do bruxo, conforme a orientação recebida, lhe perguntaram, a senhora não quer saber quem lhe enviou essas coisas? A mulher, na simplicidade da fé, respondeu, não meu filho, não é preciso, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. É assim a glória do Senhor na sua vida, acredite meu irmão, quando Deus manda, até o diabo obedece, creia nisso, tenha muita fé e tenha um bom dia.